Mães pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que, de que serve esta onda que quebra, e o vento da tarde, de que serve a tarde, inútil paisagem. Pode ser que não venhas mais, de que servem as flores que nascem pelos caminhos. Se o meu caminho sozinho é nada. De que servem as flores que nascem pelos caminhos. Se o meu caminho sozinho é nada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto